Olá, tudo bom? Todos nós cometemos erros, mas o que devemos fazer com nossos erros para que eles possam servir como lição e não como aspectos de depressão ou aspectos limitadores? Existem pessoas que demoram a aceitar que erram e quando percebem que erram, às vezes ao invés de corrigir o erro, se deprimem ou pedem o tempo todo desculpa. Veja bem, nós temos que aprender a controlar essas emoções e agir da melhor maneira possível para resolver os nossos erros. Vamos pensar em um aspecto, você acha que cometer erro é um problema? Bem, na verdade nenhum de nós gostamos de cometer erros, seria bem melhor se nós não os cometêssemos, porque tudo na vida tem ação e reação, ou seja, quando nós cometemos um erro, nós fazemos essa ação do erro, certamente nós iremos colher os resultados por esses erros. Mas não é só nos erros, é em tudo na vida. Qualquer ação que nós fazemos, qualquer pensamento que nós temos, reverbera em formato de ação, seja no momento presente ou seja no momento futuro, às vezes um erro pode demorar um pouco para conseguir ser sanado, mas o importante são as lições que ele traz. Na verdade, é para isso que nós estamos aqui, nesse mundo buscando a evolução. O que a gente faz, então, quando a gente percebe que errou? Bom, o primeiro passo é compreender, é buscar realmente uma reflexão e compreender por que nós erramos. Isso está bem ligado com a maturidade emocional, com a capacidade de você olhar para o espelho da sua alma e entender por que você errou, trazendo para si a consciência do motivo que te levou aquela ação e agora como você vai fazer para colher os capos que foram ali distorcidos no meio do caminho, que foram jogados no meio do caminho. Como é que você vai fazer agora mediante um determinado erro? O problema é que muitas pessoas não querem encarar esses erros como verdade, como fato, como uma oportunidade até mesmo de se reinventar e se redescobrir. A maioria das pessoas trabalham com negacionismo ou vitimismo, como se aquele erro fosse uma causa maior, que não fosse possível e de ser sanado e fica ali o eterno arrependido sem resolver o erro. É claro que devemos nos arrepender. Nos arrepender é um princípio bíblico para que você consiga chegar à elevação. Você primeiro precisa se arrepender para mudar os seus atos. Na verdade, quando você percebe que errou, o primeiro fato é se arrepender, mas depois levantar a cabeça para tirar o melhor dessa situação. O que houve, então, nesse processo de erro que você cometeu? Você tem que passar o momento pela internalização, passar o momento pela profunda reflexão. E, às vezes, isso nem sempre é fácil, porque, às vezes, um erro pode ser resultante de uma sequência de outros erros que você não havia percebido, comportamentos que pareciam que para você não eram tão agressivos ou não eram tão maléficos, mas que na junção desses pequenos erros você acaba encontrando o fato, circunstâncias na vida que acabam sendo maiores, aonde aquela ação daquele erro, daquele problema, daquele gap pessoal, daquela falha de caráter, acaba se transportando ou refletindo em algo muito maior. Analisar, então, esse ponto principal e se você é capaz de não cometê-lo novamente. Não adianta você reconhecer um erro e você ficar repetindo esse erro. Quando você tem uma conduta dessa, você não reconheceu, você praticamente aceitou que você é dessa forma e repete esse erro constantemente, pedindo desculpa constantemente e trazendo um mal-estar social. É como se você estivesse acostumado com esse erro e, através disso, você impede a sua ação de transformar. Quando você comete esse erro e você tem uma consciência de que errou, o certo, o correto é que você não cometa mais. Então, você precisa criar estratégias para que você mude esse seu comportamento. Estratégias e mudança de conduta. Não é o fato de você ficar pedindo desculpa porque você reconheceu esse erro que vai fazer modificar. Na verdade, pode até piorar. O que você tem que fazer é mudança de conduta, mudança de comportamento. E, mais uma vez, vai exigir de você a capacidade de internalizar, a capacidade de você olhar para o espelho, fazer essa reflexão do seu espelho da alma e mudar a conduta diariamente, através de um processo que pode ser mais ou menos doloroso, de acordo com sua predisposição e dedicação para a mudança. Então, colocar em prática esses aspectos positivos para você combater um comportamento danoso, um comportamento ruim, você deve fazer através de um processo até que ele vire mudança de hábitos. Então, veja, se você já é acostumado a ter uma determinada ação, como, por exemplo, falar sem pensar. Muitas pessoas reverberam a fala sem pensar, sem refletir as consequências daquilo que ela está falando, sem pensar que ela está atingindo outras pessoas, que ela está interagindo e precisa, principalmente, se preocupar com a clareza da fala. Às vezes, uma fala mal colocada pode te colocar em maus lençóis e, principalmente, deixar o seu ambiente social contaminado, ou deixar o seu ambiente social com descrédito, com repulsa de você. O que você tem que fazer, então, nesse caso? Refletir constantemente na organização do seu pensamento, em você estar presente onde você está, para que você consiga organizar um pensamento de acordo com o contexto, de acordo com as situações que lhe são expostas. Muitas vezes, isso ocorre porque nós não estamos focados no presente que nós estamos vivendo. Nós estamos focados em outras coisas e, daí, acostumamos-nos a falar constantemente, invariavelmente, sem pensar nas consequências. Dessa forma, esse exemplo serve só para que você compreenda a necessidade de você internalizar, de ter consciência e encontrar estratégias pessoais para não cometer sempre os mesmos erros. A vida, ela é um ciclo. Enquanto nós não conseguimos resolver esses gaps, resolver essas falhas, a gente vai ficar sempre colhendo os mesmos resultados que nós estamos plantando. O próprio nome já fala esse ciclo. Se você não consegue resolver esse problema, você sempre vai ficar voltando, você vai ficar plantando esse problema e colhendo os resultados desse problema. Plantando e colhendo resultados. E assim por diante. Assim são nos relacionamentos, assim é na escolha de profissão, assim é na sensação de crescimento, assim é o que você colhe quando você tem preguiça, por exemplo, e você não vai atrás, ou quando você desperdiça seu tempo. Tudo isso são ações negativas que você está plantando e certamente você vai colher os resultados dessas ações. Como então erradicar a possibilidade de erro acontecer novamente? Um exemplo disso é você encontrando estratégias. Por exemplo, se você é uma pessoa que bebe demais e acaba fazendo vexame, se afaste da bebida. Se você é uma pessoa que fala muita bobagem e não consegue colocar seus pensamentos na forma correta, se afaste de situações que possa fazer você assim. Crie estratégias. Se você é uma pessoa que acaba muitas vezes se exaltando, desnecessário com algumas situações pequenas, trabalhe nessas situações. O primeiro fato para você fazer isso é reconhecer. Depois, aprender como você lida com você. Muitas vezes é melhor você se afastar. Por exemplo, se você é uma pessoa que acaba na interação com as outras pessoas, perdendo muito tempo falando mal da vida de outras pessoas, afaste-se de rodas disso. Se você percebe que numa roda determinada você acaba tendo comportamentos que não são benéficos para você, se afaste até que você consiga aprender a lidar com essas situações. Se você não sabe lidar, se você não encontrou dentro de você as ferramentas para você melhorar, o melhor caminho é que você se afaste até descobrir esse caminho para conseguir reagir. Todos nós temos mecanismos, temos estruturas cerebrais que são diferenciadas de um dos outros. Por isso, eu acho bem prematuro a gente criar ou falar que existe uma técnica para todo mundo. Essas ferramentas, elas são apenas dicas. Algumas vão servir para você, algumas não vão servir para você, mas o seu termômetro é você mesmo. Por isso, quanto mais você se desenvolver, quanto mais você se reconhecer, mais você terá possibilidades de conseguir traçar o seu caminho numa linha crescente, numa linha comportamental crescente e mais você terá a possibilidade de ser uma pessoa feliz. Você só vai conseguir ser feliz na medida que o seu crescimento pessoal se torna uma constante. Não há possibilidade de você ficar num nível ruim, num nível de evolução ruim ou não evolução ou cometendo sempre os mesmos erros. Como eu falei, você vai sempre colher. Por isso, você precisa evoluir, crescer e se desenvolver. Pense nisso. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.